Arte em Pizza Bordas exclusivas, sabores exóticos e formatos diferenciados Eu quis sair um pouco da rotina daquela pizza comum E comecei a pesquisar outros tipos de acabamento, de recheios E lentamente eu fui encontrando em um lugar, em outro, alguns artistas mesmo da pizza Cada um sabia um detalhe, e eu comecei a observar e colecionar esse tipo de informação Aí eu agreguei tudo e hoje, graças a Deus, eu tenho mais de 10, 12 tipos de bordas diferentes Eu comecei com pizzaria em 2000 Em seguida eu informatizei a minha, meu sistema deu certo, eu comecei a informatizar outras pizzarias E a cada uma que eu ia fazer a instalação, passava de 3 a 5 dias Eu comecei a observar novas técnicas em cada lugar E eu fui observando como cada um fazia, trocando informação, marcas de ingredientes E fui coletando tudo isso, e cheguei no produto que eu tenho hoje Borda chama muita atenção na pizza? Chama, bastante, é um todo diferencial Porque as pessoas primeiro comem com o olho, depois com a boca E que borda que você aprendeu? Aprendi de diversos tipos, né? Tem a trançada simples, a trançada só com recheio, depois 2, 3 recheios dentro Aí você passa a trabalhar vários dedos pra ter um acabamento mais bonito Então tem que ter muita precisão em cada movimento pra ele ser sempre idêntico Pro trançado ter a mesma sequência, senão não sai bonito Essa daqui é a 4 queijos com a borda de casca de camarão Ela é toda escamada, né? Parece, olha, se você olhar mesmo, toda escamadinha aqui Ele coloca gergelim e o recheio da borda de 4 queijos, que já é uma refeição Vai, azeitona, calabresa, pimentão verde e requeijão Primeiro a gente dá uma mordida na pizza Vamos experimentar a borda, né? Olha Eu pensei que não ia ser nada, uma borda recheada, né? Porque eu já tô acostumado a comer normalmente em casa, uma bordinha recheada Não faz a menor diferença no sabor Só que essa daqui, meu, é fantástica, muito boa Você sente o pimentão verde na borda Parece que você come uma pizza, que é de 4 queijos E você experimenta um outro sabor naquela borda Um outro sabor pra borda, parece que você tá comendo uma outra pizza Duas pizzas em uma E a grande jogada é você alternar o recheio da pizza com o tipo de recheio da borda Por exemplo, se eu jogo um recheio de 4 queijos na pizza Então eu não tenho nenhum tipo de carne Aí na borda eu posso jogar uma calabresa com bacon e um queijo Então eu tenho carnes na borda e somente queijos no meio da pizza Então aí que dá o sabor, o contraste de sabores Muita gente não espera, né? Eu comi essa borda, era borda com o quê? Com pimentão? Isso, borda com pimentão, calabresa picada, azeitona fatiada e requeijão Tem gente que não dá nada pra borda, pensa que não vai ter nada Vai ter aquele velho requeijão ruim e aí? Aí se surpreende É um sabor que ela não esperava Quando ela vê aquele volume, a pessoa pensa que só tem massa ali Não, pelo contrário, a massa é muito fina na borda Eu dou espaço somente pro recheio mesmo Dá trabalho pra fazer esse trançado? Como que é? No começo dá, tem bordas que eu demorei 6 meses pra prender Teve umas que eu vi uma pessoa fazer por 2 minutos e nunca mais vi essa pessoa Eu levei quase um ano tentando sozinho Descobri onde que eu errava até o dia que eu peguei o macete e acertei Tá? Mas vale a pena E hoje eu faço em 15 segundos, 10 segundos, eu faço uma borda inteira Olha como a estrela ficou Ela ficou bem diferente, eu nunca tinha visto uma pizza com formato de estrela E cada bico da estrela é recheado Também Você também pode rechear com cada bico um recheio diferente E aí você tem assim Tem a pizza recheada aqui com a borda, né? Que é bastante coisa E você também tem o recheio no meio Então são dois sabores numa pizza só Eu vou arrancar uma borda pra experimentar A nossa estrela vai ficar feia Mas ó Peguei de palmito com requeijão A pizza, a cada ponta da estrela eu alterno os sabores, né? Então eu ponho dois ou três tipos de recheio em cada ponta Fica um negócio bem exótico, bem saboroso E a pessoa não sabe, por ser fechado essa borda Fica um formato de uma esfirra, vamos dizer assim Cada ponta A pessoa não sabe que sabor tá ali dentro Então é feito surpresa Ela pode pegar um sabor A ou um sabor B Fica bacana Cada ponta da estrela pode ter um recheio Exatamente Dá um trabalhinho a mais Mas eu posso pôr vários sabores diferentes na mesma pizza E esta borda aqui que parece uns pãezinhos, né? Olha O William chama de borda rolete Mas tem muita gente que acha que é um pãozinho, né? Todo recheadinho E tem vários recheios, né? Esse daqui ele botou tanto recheio E a pizza tem tanto recheio Que nem eu sei de cor o que tem aqui Agora É uma pizza pesada, né? Só que tem alguns ingredientes leves Tem brócolis aqui no meio Mas eu já vi que tem bacon, palmito Palmito é leve Mas ele fez aqui uma mistura E eu vou experimentar um pãozinho, olha Eu vou arrancar um pãozinho daqui, ó Então você vê que tem Fora a pizza Tem a borda que é fantástica E ó, parece um pãozinho mesmo Hum, palmito E tomate seco Essa borda leva de 5 a 6 ingredientes E ela é enrolada duas vezes A primeira vez com requeijão E a segunda leva mais 3 ou 4 ingredientes Além do gergelim na cobertura Não fica muito pesada? Gorda? Não, pelo contrário Que nem essa última que a gente fez hoje Ela leva brócolis Tomate seco Palmito O requeijão Em pouca quantidade E o gergelim por cima Então só ingredientes leves A minha xinha é dois pedaços Já satisfaz? É, é uma pizza que vale por duas E as pessoas primeiro comem a borda Depois o recheio Eu já observei isso muitas vezes E de sobremesa Uma pizza com massa de chocolate Isso mesmo Massa de chocolate Aí ele colocou chocolate branco Tem kiwi Tem morango Tem sorvete de abacaxi Ele colocou ainda castanha de cajim E umas cerejinhas O negócio tá pesado Ok? É uma sobremesa gelada Eu vou dar uma mordida nela sim Porque ela fica mais dura, né? Só que a massa parece um pouco de bolo, né? Eu vou experimentar a borda já na mão Assim, ela fica... É uma única pizza que você pode pegar com uma mão só Que dá Vamos ver se ficou boa A massa tem um saborzinho de chocolate A pizza doce, a gente utiliza cacau Junto à receita dela Pra dar um sabor mais apurado do próprio chocolate, né? Ela muda o ponto dela O ponto de trabalho Ela fica mais seca Aí a gente tem que deixar mudar a umidade Pra se tornar mais maleável, né? Pra você poder trabalhar com ela Essa também ficou big e grande também Muito doce Exatamente A pizza é pra ser saboreada por várias pessoas Se você repetir, vai ser pesado também Ninguém vai fazer que nem eu ali Comer aquela pizza inteira A pizza inteira é só o Rodrigo mesmo Hoje você é professor Exatamente Hoje eu tô dando curso pras pizzarias também Tudo que eu apresentei aqui Eu passo adiante Até o ano passado era... Guarda como segredo seu Guardava Quando eu tinha pizzaria eu guardava Hoje não tem mais motivo pra eu esconder isso comigo Então eu faço questão de ensinar as pessoas Tudo que eu aprendi Eu babei nela de propósito pra ninguém comer Ela todinha minha Eu adiante a uma ideia Eu andei micro e mixe Obrigado.